Três Lagoas Esquina do Relógio Sendo a cidade A honra e glória de Sérgio Jesus Te damos Para Ele a glória Para Ele a glória Para Ele a glória Para sempre e sempre E sempre Sendo a glória Para Ele a glória Para Ele a glória Para Ele a glória Para Ele a glória Sendo a glória Tchau, tchau 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 Eu navegarei No hosteano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito Espírito Que desce como fogo Vem com o empeito E enche-me de novo Espírito Espírito Boa tarde Jesus mandou Jesus mandou aí pelo mundo inteiro Pregar o evangelho A toda criatura Nas praças Nas piqueiras Dos ônibus Dos ônibus Dos lugares Para que o ser humano Venha ser salvo Somente ele Somente ele É o caminho A verdade e a vida Não existe Não existe outra Não existe Não existe padroeira Não existe Não existe Só ele é o Senhor Salvador Único mediador Entre Deus e os homens Paulo falou isso Tem que todos Terem conhecimento da verdade Para serem salvos Pois só o mediador Só o intercessor Entre Deus e os homens Jesus Cristo Jesus Cristo Então Você que coloca Maria com mediadora Aparecida Chique Xavier Você está enganado Aí não pode salvar Nem ela pode salvar Porque ela tem pé mas não anda Tem mão mas não palpa Tem boca mas não fala Tem olhos mas não enxerga Só o nenhum sai da garganta Salvo 115 Por isso que Eu venho pregar as escrituras Que é fonte de vida eterna Eu venho pregar a Bíblia Palavra Não vem com o corão Não vem com o catecismo Não vem com a revistia de testemunho de Jeová Sim a Bíblia Que é a fonte de vida eterna Conhecereis a verdade E a verdade liberta Jesus falou isso E ele é a verdade Ele é o caminho Que você deve seguir Ele é a verdade E ele é a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por ele João Capítulo 8 Versículo 30 Olha o que Jesus falou Disseram essas coisas Muitos criam nele Na palavra dele Todos se maravilhavam com a doutrina de Jesus Porque ele não pregava como os fariseus Que jogava fardo pesado no povo Jesus tocava no caixão Os mortos ressuscitavam Jesus tocava no rosto No olho dos cegos E eles voltavam a ter visão Jesus Passava pelos leprosos Falava ser limpo E eles eram limpos E muitos creram Nele Até hoje Ele faz milagre Ele cura Ele transforma Ele liberta Até hoje Somente ele Agora os outros milagres Você vê aí Nessas igrejas Nessas religiões São falsas São Engano Jesus Muitos creram Nele Muitos creram No que Jesus falava Porque era verdade Não era mentira Jesus Jesus dizia isso aos judeus Que criam nele Se pois Permanecer a minha palavra Verdadeiramente São meus discípulos Eu só sou discípulo de Cristo Se eu obedecer o que está escrito Eu só sou discípulo de Cristo Eu só sou discípulo de Cristo Se eu obedecer a palavra Não é o que o padre fala Não é o que o pastor fala Não é o que o político fala É o que a palavra fala Se vocês Se vocês Permanecer a minha palavra Será Serão meus discípulos Agora o povo Está acreditando em Di Macedo Acreditando em Valdomiro Acreditando em Papa Francisco Será que realmente permanece a palavra? Será? O discípulo Discípulo Escuta E ele falou As ovelhas Ouve a minha voz E me segue As verdadeiras ovelhas 1 Coríntios 7,23 Fosse comprado pelo bom preço de sangue Para não ser escravo de homens Ser escravo de padre, pastor, imatricultura Escravo de homens Ele morreu numa cruz Para que tenhamos vida eterna Não para ficar orando pelo pedaço de gesso Para que nós tenhamos vida eterna E é o que não prega mais nessas igrejas Vida eterna Salvação Não se prega mais sobre o inferno Sobre a volta de Jesus O que prega hoje é prosperidade Dinheiro Fama Uma casa na praia Conte uma vez Que você viu Uma pregação nesse templo Sobre a volta de Jesus Conte uma vez Sobre o inferno Conte uma vez Que você viu o teu pastor Pregar contra a idolatria Sabe por quê? Porque eles estão permanecendo na palavra Quem permanecer na palavra Será o meu discípulo A Bíblia A palavra Fonte de vida eterna E conhecereis a verdade E a verdade E a verdade libertará O Bolsonaro E ele carregava esse Esse versículo Esse versículo nele Será que ele conhecia a verdade? Será que ele vivia a verdade? No segundo casamento Será que ele se conhecia a verdade mesmo? Porque se ele conhecia a verdade Porque se ele conhecia a verdade Ele não estava na política Já viu Jesus Fazendo comitiva Fazendo comitiva para a política Passiata para Herodes Você já viu? Você já viu algum discípulo Com dinheiro na cueca Daniel Roubando Nabucodonosor Você não vê Porque eles permaneciam na palavra Porque quem tem a palavra Não precisa ir atrás de política Quem tem a palavra Tem a vida eterna E esse mundo é passageiro Não importa Se é Lula Se é Bolsonaro Não importa O que importa É que eu não sou desse mundo E você não pode ser também Se você Está pensando nessa pátria aqui Você é inimigo da cruz Filipeia esses três São inimigos da cruz Aquele que pensa nas pátrias terrenas Para que lutar para essa terra? Sendo que a Bíblia fala Que ela está entesourada para o fogo Vai ser destruída E a verdade liberta É a palavra Fonte de vida eterna Fonte de vida eterna Você conhece a Bíblia? Você conhece a palavra? Você vive a palavra? Ou você é mais uma multidão Que não sabe nem para onde está Para onde vai? A verdade liberta A verdade liberta Jesus falou A mentira escraviza Conhecereis a verdade E a verdade libertará Só que o povo Não suporta ouvir a mensagem Não suporta ouvir a mensagem A verdade Você está Você está preparado Para ouvir a verdade? Você está preparado Para ouvir as escrituras? Será que o padre Já falou para você Que você não pode adorar em mais de escultura? Não vai falar Por que? Por que? Porque o interesse De vender em mais de escultura Conhecereis A verdade E a verdade Nos libertará Só que os fariseus Respondeu Somos descendentes de Abraão Nunca Servimos a ninguém Como diz nós Temos que ser livres? Jesus respondeu Em verdade Em verdade vos digo Aquele que comete pecado É escravo do pecado Ora o servo Não fica Para sempre em casa O filho fica Para sempre Se pois o filho Vos libertar Verdadeiramente sereis livres Só Jesus liberta Três vagoas Da idolatria Da imoralidade sexual Do homossexualismo Das drogas Da bandidagem Do roubo Só Jesus liberta Só Jesus E não é Maria Não é Aparecida Que liberta É só Jesus Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Livre Livre Só que aqueles fariseus Não Nós somos pastor Nós somos padre Não nós Que homem que você pode falar Temos carteirinha Jesus falou Vocês são filhos do diabo Vencei São descendentes de Abraão Contudo procurei me matar Porque a minha palavra Porque a minha palavra Não entra em vós E eu falo que vim junto do meu pai Fazei também visto junto do vosso pai Responderam Nosso pai é Abraão Jesus disse Se foi filho de Abraão Acreditaria Nas obras de Abraão Mas agora procura me matar O homem O homem que tem dito A verdade de Deus Tem ouvido Abraão não fez isso Vós fazei a obra do vosso pai Não somos Nascido em fornicação Temos um pai que é Deus Jesus falou pra eles assim ó Se vocês acreditassem Se vocês fossem certo de Abraão Saberia que ele falou de mim Por que que Jesus falou isso? Porque ele é o Deus Todo poderoso Porque Abraão Teve a conversa com ele Lá na tenda Abraão ouviu dele Sai da tua terra Sai da tua casa E eu mandarei uma terra Que emana leite e mel Será pai de multidões Abraão Abraão creu Abraão não queria matar Jesus Como fazem hoje Crucificando a palavra dele Criando leis pra proibir a palavra Criando as leis Para as pessoas não ouvirem a verdade Criando as leis E eles estão Quando nascemos de fornicação Criando as leis Ouvir a minha palavra Ouvir a minha palavra Você acha que o Papa Ele quer Ouvir a palavra? Não! Tá rico Milionário O Edir Macedo O Edir Macedo Estão num nível de apostasia Que não volta mais A palavra não entrava naqueles fariseus A palavra não entrava neles Porque ele estava acostumado com a mentira Com o legalismo Com o humanismo Estava acostumado a ensinar o povo errado Vocês não entendem Porque o verbo não está com você João capítulo 1 Ele fala No princípio era o verbo O verbo se fez carne e habitou entre nós O verbo é a palavra Você precisa obedecer a palavra O evangelho É o poder de Deus para a salvação Paulo falou Que ele não se envergonhava de pregar o evangelho Porque ele é o poder de Deus para a salvação E todo aquele que nele crê Primeiro para o judeu Depois para o grego Porque o justo vive pela fé O justo não vive orando pela imagem escultura O justo não vive acendendo vela para demônio O justo não fica fazendo campanha na universal O justo vive pela fé Ele falou Para os fariseus Vós Vós temes por Pai O diabo E quereis satisfazer o desejo deles Do vosso Pai O que a humanidade está tentando satisfazer hoje É o desejo do diabo É o desejo do diabo Uma mulher Que vira Para o marido E fala que está apaixonada por outra mulher Ela está fazendo o desejo do diabo O homem Que vira gay Ele está fazendo o desejo do diabo Esse mundo gay Vai parar no inferno É questão de tempo Sodoma e Gomorra Foi destruída Porque todos eram gays Filhos do diabo Jesus chamou os fariseus Vocês são filhos do diabo E quer fazer o desejo do Pai de vocês Achando que Deus vai tolerar A mentira do diabo Vai lançar no lago de fogo e chofre Vai lançar fora Sois o filho do diabo Jesus falou Já pensou você escutar isso? Você é filho do diabo Do próprio Jesus? Já pensou naquele dia? Você escutar assim Apartai dos de mim malditos Vós que praticam a iniquidade Já imaginou? Aí que você vai falar para Deus Ah não, vou processar Deus O que que você vai falar para Deus? Se hoje está morte Passar na tua casa hoje Ah não Deus, agora eu não posso ir não Ah não, agora eu não posso morrer não Vou processar Sóis filhos do diabo Ele foi homicida Desde o princípio Deus se firmou na verdade Porque não há verdade nele Hoje Hoje Você não vê mais crente fervoroso Cheio do Espírito Santo Que você vê uma camada de apóstolos Andando na rua Achando que está indo para um templo Mas está servindo o diabo Jesus falou que a verdade não permaneceu nele Que ele é homicida E a verdade não permanece Que ele não se firma Quando profere mentiras Fala do que é próprio Fala do que é próprio Porque mentiroso Pai da mentira Quando você anda Na mentira No roubo No adultério Na fornicação No homossexualismo No engano Adorando imagem de escultura Você é filho do diabo Vem falar que é filho de Deusão É filho não É filho do diabo Porque permanece na mentira Deus falou para Abraão Em Gênesis 17,1 Abraão Deitou com a serva Deus o mandou E Deus Se afastou dele Quando Deus apareceu para ele Em Gênesis 17,1 Falou para ele Ande na minha presença E sede perfeito Sede santo Porque Deus é santo Toda religião é boa Essa é a conversa Que escuta hoje Toda religião leva a Deus Não vamos respeitar a religião Jesus não vai respeitar mentira Tudo que não está de acordo com a palavra Vai ser lançado fora Vai ser lançado fora Tudo que está de acordo com o evangelho Vai entrar no reino dos céus Se vocês permanecer Na minha palavra Serão meus discípulos Por isso que ele falou Permaneça na palavra Obedeça a palavra Não é estatuto de igreja Não é estatuto de igreja Permaneça na palavra Ele é mentiroso E pai da mentira Ele mente Porque a verdade não permanece nele Jesus falou O papel do diabo É levar tua alma para o inferno E ele pode levar hoje Você está preparado para a morte? Ah não É um solto que morre Você nunca vai morrer Jesus falou Ele não permanece na verdade Ele não se firmou Apocalistose Versículo 12 Versículo 12 Alegrai-vos o céu Mas sai da terra Porque o diabo desceu até vós Com grande ira Por pouco tempo que lhe resta Ele está condenado Só aquele papel dele é levar você para o inferno Você imaginou Você partir agora E você morrer agora E você abrir os olhos do inferno E você saber que você não vai poder voltar mais Aí Você vai ser afastado de Deus Por toda a eternidade Não vai ter padre Para tirar você do purgatório Porque purgatório é mentira Não vai ter espírita Invocando para você encarnar Porque não vai Incas 16 Versículo 23 Fora que aquele homem rico Ele abriu os olhos do inferno E ele estava em tormentos Sofrimento Você imaginou Quem morreu agora Ele fechou os olhos aqui e abriu lá no inferno Por isso que Jesus falou Mateus 28 Vinte e oito Ide é toda autoridade Eu dei no céu e na terra Ide por todo mundo Pregar o evangelho a toda criatura Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinar tudo o que eu mandei É Bíblia A pintinha do diabo Tem levado milhões para o inferno Eu não tenho nenhum templo Eu não sigo denominações religiosas Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo Eu não preciso seguir homens Eu tenho que seguir Jesus Ele falou Toma a tua cruz todos os dias e me segue Não falou para seguir o Edir Macedo Não falou para seguir o Valdomiro Não falou para seguir o Papa Francisco Tome a tua cruz todos os dias e me segue Ah E negue-se a si mesmo Negue os prazeres Negue a vontade de ter várias mulheres Negue a vontade de beber Negue a vontade de virar quem Negue a vontade de fumar Negue a vontade de entrar para a política Negue tudo isso e me segue Terás um tesouro no céu Mateus capítulo 19 Chegou um homem rico Jovem rico Mestre Que eu farei para ele dar a vida eterna Jesus falou Você sabe os mandamentos? E ele falou Sei Não matarás Não adulterarás Não dirá falso testemunho Falou tudo Aí Jesus falou para ele Ah é? Quer ser perfeito? Vende tudo o que tem Vem dar o dinheiro para os pobres Você me segue E ele baixou a cabeça Deixou Jesus falando sozinho Porque tinha muitas propriedades Jesus olhou para os discípulos Falou para ele Ah Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus É mais fácil É mais fácil Um camelo passar pelo buraco de uma agulha E acha que o Papa Francisco vai vender todo o ouro dele Do Vaticano Para seguir a Jesus Não! César Pedro de Macedo vai vender o dinheiro dele Aquele tempo de Salomão Eu estava lá Semana passada no tempo de Salomão Quando eu chegava toda hora tinha o segurança Toda hora o segurança Para você entrar no tempo de Salomão Você é revistado com detector de metal Já pensou em Jesus? Revistando você para entrar no detector de metal? Jesus tocou no leproso Jesus não usou máscara para curar E ele falou Porque diga a verdade vocês não crê O povo não crê porque não gosta da verdade O povo não crê porque não gosta da verdade Quem dentre vós convence de pecado? Se eu digo a verdade vocês não crê Quem é de Deus escuta a minha palavra? Quem é de Deus escuta a palavra de Deus? Quem é de Deus escuta o verdadeiro evangelho? Quem é de Deus não escuta a parecida? Quem é de Deus não escuta Allan Kardec? Quem é de Deus não escuta Papa Francisco? Quem é de Deus escuta a palavra? Por isso possam escutais Porque não são de Deus Respondeu aos judeus Disseram Não dissemos nós Quem é de Deus Quem é samaritano que tem demônio? Quem é samaritano que tem demônio? Jesus meu povo respondeu Eu não tenho demônio Antes honra meu pai Que bom desonrais Eu porém não busco a minha glória Mas há quem busque e julgue Em verdade em verdade vos digo Se alguém guardar a minha palavra Se alguém guardar a minha palavra Nunca haverá morte Nunca haverá morte Se você obedecer a palavra Você não vai para o inferno Se você obedecer o evangelho Você não vai para o inferno É Bíblia A segunda morte A segunda morte Que ele só mata o corpo Eu tema Mas ele falou tema a mim Tema a Deus Que pode matar o corpo e a alma E lançar no inferno Sabe por que os discípulos morriam Por causa dessa palavra? Porque eles já não estavam pensando nessa terra Nunca haverá a segunda morte Nunca Disseram pois os judeus Agora conhecemos que tem demônio Morreu Abraão os profetas E tu diz Se alguém guardar a minha palavra Nunca provará morte És tu Maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas que morreram? Quem fazes tu ser? Jesus respondeu Se eu busco a minha glória Se eu me glorifico a minha mim A minha glória não é nada Mas quem glorifica é o meu Pai Que dizeis que é só de Deus Eu vosso Deus Se vós não conheceis Mas eu conheço Se eu disser que não conheço Eu serei mentiroso Como vós Mas Conheço e guarda a sua palavra Ele veio Jesus veio Para morrer na cruz do calvário Para nos dar vida eterna Eu escuto uma frase Eu escuto uma frase Que nem Jesus Agradou Todo mundo Não Errado Jesus não quis agradar ninguém Somente o Pai Ele não veio para obedecer fariseu Ele não veio para obedecer herodes Ele falou Ele falou que ele veio Para cumprir o que o Pai mandou Que é morrer numa cruz do calvário Uma vez falaram para ele Bom mestre Ele falou bom bom é o Pai Que me enviou para morrer na cruz do calvário Ele veio satisfazer a vontade do Pai Não foi a do homem Agora hoje As pregações de hoje Tudo é para agradar o homem Ah eu não posso falar a verdade Porque aquele lá dizimista Ah eu não posso falar do Andupere Porque ele é meu amigo Ah eu não posso falar do homossexualismo Porque vou ser processado Não O Jesus não tinha isso não Jesus falava a verdade Porque ele tinha que agradar o Pai E todo discípulo dele Tem que viver a verdade E pregar a verdade Abraão Vosso Pai exaltou Por ver o meu dia E alegrou Disseram os judeus Não tem nem 50 anos Viu Abraão Disse Jesus Em verdade e verdade vos digo Antes que Abraão existisse Eu sou Fala para ele Você não tem nem 50 anos Você não tem nem 50 anos Você viu Abraão Aí Jesus falou Antes que Abraão existisse Eu sou Foi que Deus falou para Moisés Eu sou Ele é o próprio Deus O Pai e o Filho são só Quando Quando os guardas foram pregar Jesus Quando os guardas foram pregar Jesus No Getsemen Ele falou Eu sou E aquela multidão caiu para trás Abraão Abraão viu E se alegrou Quando Abraão conversou com ele na tenda Porque ele já existia Trovergos Capítulo 8 Versículo 30 Ele estava lá quando você Montava as estrelas Jesus E o Pai já estava lá No princípio era o verbo Lá em Gênesis ele Façamos o homem A nossa imagem semelhança Já estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo Já estava lá Na onde está Maria? Não existia? Na onde está parecida? Ah não, debaixo do Rio Então o povo da glória é estátua Mas ele estava lá Eu sou Ele falou para os discípulos Então pegaram em pedras Para tirar Jesus Mas Jesus ocultou o céu do templo Passando o número dele e se retirou Para provar para você que ele é o próprio Deus Deus Se fez carne e habitou entre nós Quando? Falou para Natanael Achamos o Messias Aí Natanael falou Pode vir alguma coisa boa Da Galileia Aí Natanael e Filipe falou assim Vem ver? Quando Natanael chegou Jesus falou isso aí Um israelita Que não há dolo Natanael falou para ele Como você me conhece? E ele falou Antes de você chegar aqui eu te vi na figueira Unipresença Unipresença Unipotência Olha o que ele falou para Pedro Mande! Falei peste que você vai abrir a boca do peixe Vai ter uma moeda E pago imposto Quem pode fazer isso? Será que Maria faz isso? Só Jesus tem o poder De dar vida e de tirar Só ele E só ele Você deve render culto e graça Não é homens Você precisa guardar a palavra Para você nunca ver a morte Não é essa morte desse corpo É a morte espiritual No lago de fogo e enxofre Olha o que ele fala em Deutoro Nome 32 Versículo 39 Mete agora Eu sou Foi o que Jesus falou E mais tem um Deus Além de mim Olha o que ele falou Eu sou E não há nenhum Deus Além de mim Não existe outro Deus Não existe Deusa Não existe Aparecida Puta Puta Maomé Não existe outro Deus Além dele O resto é demônio Eu sou Ele falou Não há nenhum Deus além de mim E esse Deus que você deve adorar Eu mato E eu faço viver Eu fio E eu saro Ninguém é que escape da minha mão Quando você vai escapar da ira dele Você vai responder pelo aborto que você fez Você vai responder pela traição que você traiu teu marido que você escondeu Você vai responder pelo assassinato que você fez Ninguém escapa da mão dele O Lula não vai escapar O Alexandre Moraes não vai escapar Bolsonaro não vai escapar Ninguém vai escapar da mão dele Vão se apresentar diante do juiz Os juiz Os juiz da terra Vão apresentar diante do juiz Eu sou Eu mato Eu firo E eu faço viver E ninguém escapa da minha mão Deus falou Ninguém vai escapar Não vai ter corte de apelo Todos vão estar de pé diante do trono desse Deus Deus vai te chamar E vai falar pra você Quem mandou você virar quem? Ah não, deu meu sentimento Quem mandou? Ah, foi o Pablo Vittar Apartai-vos de mim Levantarei a minha mão ao céu direi Eu vivo para sempre Se eu afiar minha espada reluzente Se minha mão travar o juízo Retribuirei a vingança sobre os meus adversários Recompensarei os que me odeiam Se você não ama a palavra, você é filho do diabo Se você não obedece a palavra, você é filho do diabo Deus Odeia o pecado E odeia o pecador Nunca Você vai ver nas escrituras Deus falando Eu amo o pecado Eu amo o pecador E odeio o pecado Não Deus odeia o pecado E odeia o pecador Salmos capítulo 5 O Espírito Santo O Espírito Santo é sobre mim Pelo que me ungiu para pregar boas novas o evangelho Para proclamar a libertação aos cativos Da vista aos cegos E diria a você da mão do diabo Salmos capítulo 5 Versículo 4 Porque tu Não é um Deus que tem prazer na iniquidade Nem contigo habitará o mal Os loucos Pararão a tua vista E odeia todos que praticam maldade O Espírito Santo está aqui Nessa esquina de três arcoas E Ele está passando Por todos os corações Sondando o coração de todos Para você Se você ama Ele Ou você odeia Ele Odeia todos que praticam mal Ele odeia todos que desvirtuam a palavra de Deus Para fazer o pecado Promover o pecado Destruirá aqueles que falam mentiras Aqueles fariseus eram mentirosos Pai da filha do diabo mentiroso E esses padres são mentirosos Pastores políticos E você só deve acreditar em Deus É que Maria vai te salvar Desse Deus verdadeiro Que criou os céus e a terra Eu odeio os que praticam mentira Eu odeio os que praticam mentira Destruirá O Senhor aborrece o homem sanguinário Vai chamar todos os políticos Que mataram criança para se promover O prefeito da minha cidade Metia a mão Metia a mão Roubava Não saia do terreiro Fazia o que queria Quando Deus Pesou a mão Matou ele o gabinete inteiro Quem vai escapar desse Deus Quem vai escapar desse Deus Eu saio Eu tiro Eu mato E não há ninguém Que vai escapar da minha mão O salmista falou Salmo 139 Sabe o que o salmista falou? Se eu Ir na mais profunda Deza do mar Tu já está Se eu subir no mais alto monte Tu já está lá também Não tem como Salmos capítulo 7 Ele falou Se o ímpio não se converter Deus deu a espada afiada E ele cortará o ímpio Vai cortar os adoradores de Aparecida Vai cortar os adoradores de Edmacedo Vai cortar os imorais E Deus vai destruir no lago de fogo em Jofre Aí a sentença começa Jesus fala E manda mais várias certências Mateus capítulo 23 Então falou a multidão dos seus discípulos Olha a cadeira de Moisés Estão assentados os escribas e fariseus Todas essas coisas pois Foi de serem observais Observais Fazei mas não procedais Conformidade com suas obras Porque dizem não fazem Pois há tão fardos pesados E difíceis de suportar Foi ao sombro dos homens E eles porém nem com o dedo querem movê-lo Essa sentença agora É para os líderes religiosos Fazem todas as obras Para ser vista A fim de serem vista pelos homens Trazem largos praguizelos E a larga franja das suas vestes Você vê aqueles padres Com aqueles vestimenta Olha o padre Os pastores com aqueles ternos Olha o pastor Vestimenta Mas por dentro são os sepulcros caiados Vamos aos primeiros lugares das ceias As primeiras cadeiras na sinagoga Saudações das praças Deixe eles chamar de homens Olha o padre Olha o pastor Está passando ali Vós porém não queiras chamar de mestres Porque é um só vosso mestre A saber o Cristo E todos são os irmãos Ninguém na terra Chamei de vosso pai Porque é um pai que está no céu Não vos chame mestre Porque é um só mestre Que é Cristo Só um Deus Uma só fé e um só batismo Paulo falou em Efésios Capítulo 3 Não tem espaço para a senhora Não tem espaço para a parecida Não tem espaço para Santo Antônio Não tem espaço para a bunda Não tem espaço para a padecenso Para a emanjar Não tem espaço É só um Deus O resto é demônio Você está enganado pelos padres Acorda! Três lagoas Três lagoas Três lagoas Se essa mensagem Fosse pregada Em outra cidade Eles acreditariam Vocês pensam que vão subir até o céu Vocês irão descer até o inferno Versículo 13 Ai de vós, escribas fariseus hipócritas Porque fechais aos homens o reino dos céus Nem entrares, nem deixei entrar os que estão entrando Os padres sabem que estão ensinando errado Os padres sabem que estão levando as pessoas para o inferno Mas eles fecham o caminho do céu para as pessoas não entrarem Eles vão para o inferno e vão levar o povo Os pastores colocam a parte dos pesados Campanhas, votos para o povo e o povo acredita Porque não obedece a palavra Não lê a Bíblia Pão perece por falta de conhecimento da palavra Conhecimento da verdade Por isso que Jesus falou, conhece a verdade E a verdade liberta Ai de vós, escribas fariseus hipócritas Porque vocês devorarem a casa das viúvas Sobre pretexto de prolongas orações Por isso sofrerem mais juízo Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Percorrer o mar e a terra fazer um prosélito Depois de terem feito, fazer filho do inferno duas vezes mais Olha esse Macedo Rodou o Brasil inteiro Ai nasceu o Valdomiro Piorou Ai o Valdomiro rodou Nasceu o agenor Duc Do Macedo saiu o R.A. Soares Duas vezes mais filhos do inferno Vendendo o nome de Jesus Para ganhar dinheiro Aqueles fariseus rodavam o mundo inteiro E atrás de um prosélito Fazia piores que ele Fecham a igreja Rebela, sai para outra igreja E abre outra E assim vai Vai indo, vai indo, vai indo Tudo comércio Tudo comércio Pastores abrem igreja Para ficar rico Porque a igreja dá dinheiro Por isso que Jesus falou Indo pelo mundo inteiro Não é ficar abrindo igreja Não é ficar abrindo templo Não é ficar comprando cadeira E condicionado Não é ficar comprando carro zero É ir pelo mundo inteiro E mostrar salvação para o povo Não é essa raça de fibra Desses pastores Filhos do diabo Fica vendendo o nome de Jesus Fica abrindo igreja Deus é amor Congregação Batista Assembleia Vai indo Facções religiosas Não é onde que Jesus Mandou ir para o templo Sendo que nós somos O templo do Espírito Santo O nosso corpo Nós temos que viver Como o templo Em obediência à palavra Está cheio de gênero Das igrejas Que vão para o inferno Ai de vós Condutores cegos Porque você diz Qualquer jurar pelo templo Isso não é nada Mas que jurar pelo ouro do templo Isso é devedor Insensatos Cegos Pois qual é maior O ouro ou o templo Que santifica o ouro Portanto O que jura Pelo altar Jura por que ele Porque tudo está sobre ele O que jurar pelo tempo Jura por ele Porque nele habita O que jurar pelo céu Pelo trono de Deus Porque é aquele que está sentado nele Quantas pessoas Juraram no altar Ser fiel até a morte Para o cônjuge E abandonam Traiam Divorciam Tomaram o nome de Deus Em vão Juraram Vai ter uma recompensa E o castigo Ai de vós Que libras fariseus hipócritas Pois disse Maior Hortelã O Andro Gominho Desprezai Maior Agora eu faço a pergunta Para você Você permanece Na verdade Porque a Bíblia fala Em Apocalipse Capítulo 22 Versículo 14 Quem é aventurado Quem é aventurado Aqueles que guardam os mandamentos Para que tenham o direito Da vida E possam entrar na cidade Pelas portas Por isso você tem que meditar E guardar a palavra de Deus Para você Para você Entrar pelas portas Mas ficarão de fora Os cães Os feiticeiros Os idólatras Fornicadores Homicidas Qualquer que ama E comete a mentira E comete a mentira Filho do diabo Jesus falou em João 8 44 Quem guarda a palavra Não vai ver a segunda morte O tempo está acabando O tempo está acabando Três Lagoas Jesus dá as portas E abre o teu olho Porque pode ser Seu último dia hoje Quem tem ouvidos Para ouvir Que ouça Que o Espírito Diz a igreja Que desce como um fogo Vem com o bem Pai Deus E enche-me de novo Eu navegarei No oceano Do Espírito Já me adorarei Ao Deus O meu amor Eu adorarei Abre os seus olhos Ao Deus Pode ser Seu último dia hoje Você está preparado? Que me confie em Deus Sem nenhuma explicação O policial estava dando glória ali Está me chamando ali Peraí O Senhor O Senhor Que desce como um fogo O homem sobre nós O homem sobre nós O homem sobre nós Amém. 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 Os policiais estavam ouvindo ali, deixa eu pegar o celular, você não vai roubar, eles estão tentando conversar comigo, eles, eles assistiram a última vez que eu vi aqui pregar. Não, minha mãe tá vindo Mas é o jeito que... Você também é posse, você também é posse Não, eu não acredito em... Mas você é posse, né? Você é milenista ou pré-milenista? Não, eu não sou... Tipo, eu creio assim que a igreja vai passar pela grande tribulação A igreja vai passar pela setaça da ira Deus vai guardar e no final Jesus vem É, está o milênio, né? Porque se você... Mas a igreja já está no milênio? Eu creio que já está no milênio Então, a igreja já... É depois da igreja Mas é um pré-milênio histórico Eu vou falar, você já... Eu vejo, eu vejo assim, ó É igual eu falei pra igreja, mas as igrejas hoje 90% pregam o pré-tribulação mesmo Vem do pentecostalismo Não, pentecostalismo, eu falei pra igreja Isso aí virou praga Se você for ver na... Você pode te tirar do tipo de... Do povo do deserto Deus... Eles sofreram na mão de faraó há 400 e poucos anos A igreja vai sofrer na mão do anticristo Sim Depois, Deus derramou as pragas, não foi? Sim A igreja saiu da terra? Não Deus guardou nenhuma praga Então, você pode ver que eles vão falar nas sete taças da ira Não atingem quem tem o selo Só os que tem a marca Você está entendendo? É igual eu falei pra ele É, o cara tinha falado pra ele Só vai ser enganado que nem tiver o selo de Deus O fim desde o início Aquilo que aconteceu no passado Vai se voltar a repetir Mas de maneira... É igual, mas de outras ocasiões Eles usam aquela parte lá assim Aquele que o detém E a segunda tesão Mas o que que o detém? A vontade do Senhor É... Não é o tema, né? A igreja não pode deter Porque a Bíblia fala que a igreja vai ser morta Vai ser presa Como que a igreja detém? Ele fala que é o Espírito Santo Não, o Espírito Santo não vai estar na terra ainda Ele fala que vai ser tirada Não vai ser tirada aí Esse eu não tenho Não, não tem como Irmãos, eu não vi que tava Câmera virada aí Os policiais, essa é a segunda vez ali, ó Ele falou que é a segunda vez Eu ouvi uma pregação De bênção Irmãos Deus abençoe vocês aí, viu? Fique na paz do Senhor Jesus, viu? É o relógio, ó